É, quem não sabe jogar passa a ser... Tem que segurar uma batata quente no lugar do mouse e aí também não tem muita salvação. Ah, aí não é culpa do jogo, né, pessoal? É. É de banir. Ah, é perto do que eu falei, o maluco pegou o Maveca lá. Tomar no meu cu, né, mano? Ah, não é, velho. O que que destrói... É aí embaixo, mano. Nem precisa de Maveca agora. Ou os caras pegam em cima na primeira. Muitos caras pegam em cima na primeira. É muito aleatório isso aí. Quem não tá no time? Tamo eu, Felipe e Drizzi, por enquanto. Guys, o Raios tava até agora há pouco e quitou. Até que horas, mano? Eu acho que não muito mais. Daqui a pouco chegou o Rato, o Nofaxo, o Autêntica, a Malena. Ou o Nofaxo, inclusive, que nunca voltou, né? O Nofaxo, mano. Falou, dá o ovo. Ou, voltei. Ih, pera aí, ainda não voltei não. Daqui a pouco eu volto. Voltei aqui só pra dizer que eu volto daqui a pouco. É. E nunca mais Nofaxo voltou. Precisamos encontrar a bomba. Isso não é fato. Tá embaixo. Ah, não, é... Não. É em baixo? Escutou um reforço, mano. Não, não é em baixo, não. Oxi. É academia. Ah, né? É true. É academia. E eu perdi o drone ainda, pra essa porra desse Mose. Ô, que boneco, né, mano? Isso é culpa do Drizzy, dizendo que não precisava de Maverick. É. Isso é culpa do Drizzy e do Nerd Engenheiro, né? Que antigamente era sempre em baixo. Antes do Nerd começar com as lives, era tudo em baixo. Tá sem reforço aqui. Tem certeza que é academia? Eu acho que é academia, porque eu passei com o drone de dinheiro e não vi nada. Nem dinheiro nem lá em baixo, eu acho que não tinha. Os caras reforçaram o dinheiro aqui, os servidores. Ah, tem reforço aqui, dá pra abrir de boa aqui, hein. Então, bora. Ô, Flávia, não abri de boa, Drizzy. Abre essa porra aqui, hein. Tá espotado o bombe, o bombe é nas costas? Eu não tô entendendo esse bombe aí, velho. Ah, beleza. O cara não reforçou, mas ele ficou ali parado, esperando alguém abrir. O meu a gente tá com um de vida na frente do bagulho aí, mano. Tá na escada? Não, ele tava colado na porta, mano. Na parede. Eu estourei a parede e ele me comeu. Ainda deixei ele com um de vida. Nossa, passou pra escada. Bateu da escada. Boa. Vou abrir o banheiro aqui. Entrei. 7 a 1. Abri o banheiro. Tem academia, eu acho, hein, Felipe. Peguei o maluco no quarto. Mataram o Milt. Academia. Ah, abri o passagem pra... Deixa eu ver se conseguiu passar. Academia tem. Vou dronar agora. Academia tá livre. Não, tem uma liga, tem uma liga. Ele passou ligação. Mano, não tem ninguém dentro do bombe. Tá a escada. Tomei. Lendo o bombe aqui agora. Lendo o bombe. Boa. Boa. Ah, é malucoso? Boa, velho. O cara ficou esperando o Drill. Olha a play desses caras, velho. Ele não reforçou e ficou de frente pra parede, mano. Tivesse colocado o Breast Charge, tinha levado ele junto com a parede. Ficou colado. Um pouco antes de aparecer, ele ia deitir. Sobe, Tchai, hein. Valeu pela força, mano. É muito nóis. Lá vem o mavecão. Com meu pau na mão. Devagar, devagar, devagar. E o pauzinho pequenininho. Mais bonitinho. Esse fogo de plástico que eles botaram em cima aí do maçarico aí. O cara sabe fazer uns bagulho feio, né, mano? Ah, eles são bons nisso, porra. Eles têm o dom de fazer um bagulhinho feio. O cara meter um óculos de drone FPV. Se tem umas coisas que esses caras sabem fazer, é uns bagulhos feios, mano. Eu não entendo por que fazer card de arte, velho. Deixa o 3Dzão mesmo do boneco. Os bonecos alinhados, velho. É, os bonecos alinhados. Que nem o Wild Rift, né? Ah, mas então, mano. Mas é que no lançamento deve ter sido... É aquilo que você falou. Os caras lançaram pro jogo morrer em um ano, mano. Aí foi pro bagulho bombou. Ah, só vão empurrando com a barriga, tá ligado? Precisamos encontrar a bomba. Vamos meter card de dourado e aí... É, mano. A Elite saiu com o quê? Dois, três anos de jogo? Dois anos, né? Acho que era dois anos. Ah, os caras... Ah, não. Agora vai mudar o retrato. Porra, o 3D ia ser muito do caralho, mano. Olha os 3D com a skin que tu tá usando. É. Os caras... Ah, que os caras não querem fazer mesmo, não. O seu drone achou uma bomba. O quê? Pegaram ela de novo. De novo? O que é isso, mano? É, os caras tão very crazy, man. Eu sei que um deles tá aqui na live e eu não sei se eles tão de meme. Sei lá, vai saber. Tá, vamos usar umas rodadas aí. Depois a gente joga a série. Os caras não querem ganhar pra você não falar que eles tão dando ghost. É. Aí é o ghost invertido, meu. É só sei que na escada principal ali tem 5 arames. Pra não subir mesmo, correndo. Pô, que preguicinho de circular tudo aqui, caralho. E demorou, ele pegou o anão. Ah, não. Tá reforçado aí agora, Felipe? Ah, tá reforçado agora. Ah, agora os caras tão jogando aí. Viu, começou. Olha, eu não consigo, mano. Não consigo fazer esse bagulho aqui, né? Beleza. Nossa, mano. Olha a playlist. Os caras são diferenciados, Brice. Ah, exótico, exótico, exótico. Não, tem um escudo do Goi virado pro termiteável. Se eu termitear, eu consigo destruir o escudo. E tem um outro escudo virado pro escudo. Esses caras são exóticos, mano. É isso mesmo. É assim que eu gosto dos jogadores desse jogo, velho. Experimentando, tá ligado? Caralho, pra aí, Mati. Era um Goi que tava pra aí. Tem escada. Tem uma ela moscando. Ah, tem um na escada ainda. Ué, o escado tá ali ainda. Ah, eu dei a guys nesse cara, mano. Acho que tem um cara academia. Mano, o Legend tá com um de vida. E se eu não deitei ele? Ele tá com um de vida, mano. Tá ali, ó, pegou a ligação. Tem uma ligação. Avançou o quartinho. Tá banheiro agora. Por que que eu tô morrendo? Tá banheiro? Tá banheiro, tá banheiro. Tá banheiro, tá banheiro. Tá sem reforço aqui no banheiro. Mano, ele tá sem vida, velho. Ai, mas ele não tem vida. Xingar a mãe dele, ele morre. Vai aí, vai. Vai, o box do banheiro aí, ô Felipe. Ele tá dentro do box do banheiro, mano. Um de vida. Não tá aqui. Não tá direitinho aí. Pegou o restante. Pegou. É, mataram ele, pode matar ele. Plantaram a academia aqui. Ai. Plantaram, plantaram, plantaram. Precisa correr. O cara tá construindo, eu acho. Ou vai vir da escada aí. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Esse maluco não é ela que tinha marotado lá? Nossa, olha isso. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. O que é isso? Como que tu morre pra esses caras, velho? Cara, ficou parado olhando pra... Tum, 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 tum. Tum. Será que eles vão repetir, mano? Não é possível, velho. Não é por... Mano, esses caras vêm ser tudo profissional. Gravando o vídeo. É, aí eles vão deixar a gente abrir 3 a 0. E daí o último vídeo vai ser... Jogamos contra youtubers fingindo que éramos sucessos. Aí, pronto. Bilhões de views, velho. Precisamos encontrar a bomba. Você precisa utilizar suas bombas pra localizar os drones. Se precisar utilizar as bombas pra localizar os drones, é isso? Vamos aí, mano. Fiquei preocupado. Vou dronar lá embaixo. Diz que é embaixo. Agora é embaixo. Agora é embaixo. É embaixo? É embaixo? Então começou, hein? Tentei escudo na porta. Tentei escudo na porta. Tão 3 hard. Agora, agora começou, porra. Escudo na porta, escudo no corredor. Reforçaram a cozinha. Mano, olha essa play aqui. Agora começa a produção de conteúdo dos meninos. Olha essa play. O cara quer botar um escudo atrás do outro, colado. Esses caras tão bugando escudo aí, mano. Porque tem 3 no corredor, já. Os caras tão com escudo infinito. O cara botou um e o escudo atrás do outro. Que porra é essa? É gol, né? Eu acho que é. Aí, vou cobrar, hein, Matheus. Vou cobrar, vou cobrar. Bicho é o capeta, velho. Mano, é pra maratonar com o drone, velho. Tá, tem um vigil nas costas, então. Garage nada aí, guys? Tem um Capca na garage. Eu vou dronar, hein? Ele tá avançado, o garage aqui. Acho que ele vai pra escada azul. Jaqueta, eu não ouvi ninguém. Não, tava embaixo, mano. Tá, tá, tá. O Capca tá na garage ainda. Tuping, ó. Sai da moto. No spot. Agachadinha, atrás da moto. Tá no spot ainda. Ah, nem fudendo que eu tomei. No spot. Caralho, ele me derrubou muito rápido, mano. Tá avançando pra trás da mesinha agora, Drizzy. Ele tinha calminha também. Vocês tinham a câmera aí? Ele sabia exatamente onde tava. Tem visão dele ainda, ou? Felipe? Não, tô sem drone. Eu tenho uma C4 funcionária. Nossa, pão. O maluco saiu do cover com a melhor da minha cabeça, viu, mano? Esse maluco aí. Força a cozinha lá. Ah, tem um cara aqui. Tem um cara na escada principal aqui. Ele subiu, hein? Abriu o safão. Eu acho que eu abri esse cara, não queimou. Tem um cara bem aqui, ó, mano. É, atrás do bomb. Ah, aí no bar, Drizzy. Você viu? Vi. Passou o laser aí, hein? Tá ali, ô, Felipe. Levei. Boa. A gente abriu o safão de novo aqui. Rasga aqui, rasga aqui, rasga o bumbum. Nem fodendo. Ah, não tá. Abri baixo pra quebrar. Agora vai, agora vai. Ó, o cara tá ali, hein? Mudou, mudou de posição, avançou. Tá no pingue 1. Você tem mais drone? Não, né? Eu tô sem drone. Ele veio pro fundo e pra direita, Drizzy. E do drone. Ih, caralho. Eu só tô, Drizzy. Não, o cara tá no corredor atrás do shield, mano. Ele não sabe, Drizzy. Ele não sabe, ele não sabe. Agora, entrou, 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 entrou. Nossa! Nem você acreditou. Vai, assume. Eu não acreditei. Eu achei que ele ia rushar, não rushou, velho. Nossa, eu joguei com a bunda, mano. Ó. Vai, skin aí, Pati, filho. É, você viu? Isso aqui é, né? Skin e amuleto. Skin e amuleto, faz o F, filho. Ai. Ô, Drizzy, me ajuda com uma dúvida aqui do chat? Hum. É... A Chu é uma galinha, tá? O nome da galinha é Chu. E a galinha tá grávida, mano. E aí, se a galinha tá grávida, quer dizer... A Chu, ela... A Chu pariu um pinto? Ou a Chu pariu um ovo? Ela vai colocar um ovo, né? Se é uma galinha? Mas depende. Tem a galinha que é mamífero. Aí ela bota leite? Aí ela chuparia um... Não vou falar. Aí vai ser cancelado. Aí a Chu pariu um... Adoro ser feito, ele é muito brega, velho. Nossa, é muito feio. Tom, tom, torum. Galinha grávida. Esses caras são muito bobinhos, né, mano? Muito bobinhos. Muita bobicinha. Ô Drizzy, abre uma ligação pra nós aqui depois. Não. Tá bom, então. Você é muito gentil, viu? Famoso otarião, né, mano? Ah, mano. Não quer guardar a bala de doze, mano. Beleza. Filha da puta roubou minha kill, mano. Beleza, filha da puta roubou minha kill, velho. Filha da puta. Tem a cara no freezer. Não, não, escada azul, escada azul, escada azul. Ai, velho. Fodeu. Me levanta aqui, Bente, seu fedor de bunda. Vou te ajudar, vou te ajudar. Ai, fodeu. Tava escada azul, hein. Ai, ai. Ai, tu chocou o ré. Ai, ai, principal. Mano, filho, é que a primeira kill, o cara que se matou no meu choque, velho. Não tinha nada a ver com isso, mano. A segunda eu roubei, meu. Nossa, essa é a C4 do Bente. Da onde veio o cara, principal? Principal. Ah, eu e o Bente só, mano. É, filho. Tem calça de avançar. Não. Eu acho que eles sabem que você tá aí, dolosca. Eles não abriram o sapão do bomba ainda. Tem dois lá principal. Beleza. Dois lá principal, Adriano. Tá. É os dois últimos, né? É. Tem em cima. Tem os dois lá não. Tá. Pelo menos um eu tô ouvindo aqui. Tá na porta. Tá abrindo o sapão, tá abrindo o sapão aqui do azul. Avanço. O outro tá na porta ainda. Passou o corredor, Drizzy. É, passou. Passou o corredor, Drizzy. Na porta grande. Na porta grande. Na porta grande. Na esquerda. Essa aí, mano. Ah, mano. Que um tiro. Só porque eu tiro na perna dele, velho. Agora eu tiro na perna e não mata mais, mano. Nossa. O maluco atirou na reveria ali, velho. Olha, os caras realmente fizeram dois rounds de meme agora e desde que não começaram a jogar, tá ligado? Agora eu vou jogar certo. Ih, pra ativar pelo, hein? Vambora, né, mano? Tô aqui pra brincar não, velho. O primeiro cara que você roubou... 639 loves, ligado pelo Prime, mano. Era um blitz que foi eu correndo. Eu deitei e ele foi planando na direção da porta, velho. Ele ficou uns dois segundos no ar, mano, na direção da porta. Mano, ele tomou lá só. O segundo eu roubei de propósito. Ele veio muito correndo. Ele veio muito correndo. Aí o ragdoll dele bugou e voou no laser. O cara roubou minha kill, porra. Rouba minha kill, velho. Roubou a segunda kill, velho. Pô, na moral mesmo, tio. Não rouba, não. Nossa, eu vim de... Caralho. Agora o posto não precisa ficar mais segurando o bagulho. Não quebra mais o... O scroll, mano. Nenhum gecko que tu precisa segurar não... Precisava segurar antigamente. Não precisa segurar agora. Montar ele também? Montei também. Que chique, né, velho? Gostei. É só um clique. Dá pra gente ficar correndo no mapa com o espelho da mira na mão. Nossa, lembra quando dava pra trocar o bagulho do pulso insanamente pra arma, velho? Mano, eu tenho que reforçar ele aí, porque não reforçaram o principal aqui, velho. Me... Me reforçaram a ligação. Me reforçaram ali, não reforçaram aqui, ó. E reforçaram ali, ó. Fica um ator de trauma, né? Que que reforçaram? Reforçaram aqui, ó. Nesse ping 4. E reforçaram a parede do azul. Me... Não bem que eu não reforço nada, essas cagadas nunca é culpa minha. Não tem nem a ligação aqui. Também é se forçaram a minhoca. Eu vou passar no café, hein? Eu vim o primeiro. Mas tá vindo azul também. Tem mais ninguém em cozinha, pode vir. Beleza. Tem ligação azul aí? Tem câmera? Tem tela lá? Não, né? Tem escada azul, eu acho, mano. Tô ouvindo. Matei o meu, hein? Tem ligação no bomb. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ah! Jogo bugado do jeito do caralho. Que ódio, mano. Tem dois aqui no azul. Dois no azul. Tá, dois no azul e ele tem o terceiro perdido por aí. Nossa, não vai fazer. Ai, velho. O cara tá bem aqui, ó, mano. Nossa, tá uxando. Agora, se eu reforçar, não tem como abrir. Saudade das balcas e deu raio. Tem 34, velho. Ah, o Felipe Lando já... Ai, nossa, quase uma merda. Ah, perdeu. Moleque, moleque. Mas ia dar uma merda. Lambeu o moicano do Drizzy, velho. Principal o maluco tá marcando ali, o Hendrick. Ah, a Enche ainda tá aqui, mano. Mais outro. Tem dois aqui ainda no azul. Tem dois no azul. O outro não sei onde tá, mano. Pegou um azul. Tem mais um. Tem mais um na porta azul. Tá lá, tá na porta azul. Porta azul, porta azul. Não tem mais ninguém azul, não. Ué, mas tá, vai ali. Pelo menos no pulse não tá pegando. Tô vendo o bomb, tendo o bomb. Ah, beleza. Entreguei, mano. Não, aí, ó, Drizzy. O cara matou com tiro no pé, ó. Só pra você... Só pra você... Só pra você sorrir agora. Ali, ali, ó. Ó, ó. Oi, ó. Oi, ele mirou no pé. O meu não pega, velho. Ele não só matou com tiro no pé, como ele mirou no pé do maluco, assim. Tipo assim, mano. É pé que eu quero. É, mas foi mais uma... É, mas foi mais uma...